Fala pessoal, estou de volta aqui no clube para falar um pouquinho sobre Cold Brew. É tendência mundial hoje em dia a utilização de café na coquetelaria, mas não é de hoje que o bartender tenta utilizar café para fazer o seu drink. Cold Brew é uma extração de café a frio, que ele demora de 12 a 18 horas e ele vem extraindo muito mais sabor. É ótimo para se ter no mise en place. O Cold Brew nasceu na Holanda em 1978, mais ou menos, quando estava-se em guerra e eles começaram a utilizar uma forma de conservar o café e eles começaram a colocar o café em água gelada ou em água com temperatura ambiente para fazer um concentrado desse. E posteriormente eles colocavam água quente para tomar essa bebida. O contato diretamente com a água fria extrai substâncias que a água quente não consegue extrair tão forte. Vou dar um exemplo. Quando a gente extrai um café em água quente, a gente extrai muito mais óleos essenciais, acidez e cafeína. Quando a gente extrai ele em água temperatura ambiente ou em água gelada, a gente consegue extrair mais doçura e menos cafeína, fazendo assim um concentrado de café bem saboroso e mais doce, tirando aquela acidez que às vezes muita gente acha que é o que causa a dor no estômago, mas acidez para café é bom. Vale salientar isso, tá? Quanto mais acidez o café tiver, melhor vai ser a percepção dele no paladar. É falar de café e não tomar um Calua, né? Vou fazer aqui, Calua com água com gás, bem simples, com 50ml, um pouquinho de água com gás e para aromatizar o zesto e o twist de limão siciliano. Continuando a falar sobre Code Rew, o processo de Code Rew, a gente vai só precisar de um liquidificador, café, água, um recipiente para colocar a mistura, certo? Vamos a um ponto importante, a escolha do café. Porque assim como a hortelã que você escolhe para o seu drink, assim como a azeitona que você escolhe para o seu dry martini, assim como o gelo que você escolhe para o seu drink, o café também é um insumo que ele deve ser levado em consideração em todos os aspectos, tá? Hoje em dia, o consumo de café especial está muito grande, não é à toa, porque ele apresenta muito mais sabor e notas. O café tem em torno de 1.200 notas sensoriais de sabor, ou seja, o café harmoniza com todas as bebidas que você imaginar. Só vai depender do método de extração que você está fazendo, o tipo de café e o destilado que você quer. Para a escolha do café, sempre leve em consideração a torra do café. Sempre procure cafés com uma torra mais amarronzadas, mas não tão pretas, tá? Escura. Por quê? Porque quando a gente tem um café que ele tem uma torra excessiva, você perde todas as características de notas de sabor, passando assim a ter um café amargo. Pensa você fazer um bolo. Você utiliza os melhores ingredientes e queima esse bolo. Esse bolo vai estar com gosto de quê? De queimado. Já um café bem torrado, a gente consegue ter muito mais percepções sensoriais para uso na coquetelaria ou na gastronomia, certo? Vamos sair só daquela ideia de que café é para acompanhar um bolo ou para depois do almoço. O café é tendência mundial na coquetelaria e você pode utilizar isso no seu bar. Para o Codrew, como ele vai passar 12 a 18 horas em contato com a água, é importante que a gente tenha ele em uma granulometria maior, porque é isso, ele é um pouco mais grosso, certo? Quando a gente deixa o café muito fino, a gente aumenta a superfície de contato dele com a água, fazendo assim uma super extração, o que pode causar um amargor, certo? A granulometria que a gente vai procurar é mais ou menos uma de ovo maltine, um cuscuz. 150 gramas no liquidificador, que você pode utilizar um processador ou você pode utilizar um saquinho mesmo e o próprio macerador, onde a gente pode efetuar a quebra desse café. 150 gramas e vamos dar leve pulsadas, tá? Para que a gente consiga quebrar o máximo possível. Como eu falei, um ovo maltine, uma coisa mais grosseira mesmo, tá? Não precisa ser fininho. Por isso que é importante não utilizar café já moído, e sim priorizar cafés em grão. E pode ver, o café ele tem uma torra marrom e não preta. E aqui a gente vai precisar de um recipiente, tá? Que possa ir para a geladeira. De preferência que tenha tampa, para que não passe o sabor que tem na geladeira. Nessa receita, eu estou utilizando 150 gramas de café. E eu vou utilizar uma proporção de 1,5 litro de água. Vamos mexer. Para que o café fique bastante tempo em contato com a água. Tampar e levar à geladeira por até, no mínimo, 6 horas. 6 horas já começa a soltar sabor. Mas de preferência de 12 a 18 horas. Importante, nada de deixar 72, 36 horas. Porque isso vai acontecer um processo de super extração. Vai ter muito sólidos solúveis na água, que pode causar amargor. E, dependendo do seu drink, você não vai querer trazer amargor. Não é isso? Agora, é só colocar na geladeira. E amanhã a gente tira ele, fazendo assim um ciclo de 12 horas. Não é ajudante aqui. Só esperar, tá? 18 horas depois, está aqui a nossa mistura de cold brew. Café com água, tá? A gente ia precisar de um método de café. Pode ser um coador de pano, filtro de papel. Não tem problema, tá? Uma dica sempre que eu dou é, ao utilizar o filtro de papel, sempre escaldar ele antes, tá? Todo papel de café, ele vem com muita química, para ativar essa cor branca e ativar a celulose. O ideal é sempre você escaldar o filtro, para que tenha-se um excesso de líquido e tire mais as impurezas desse filtro. E agora, é só a gente despejar o cold brew, certo? Como o café que a gente utilizou, ele tem bastante óleos essenciais, ela fica bem engordurada, tá? Isso mostra uma característica boa do café. E daqui, só o fato da gente abrir, já sobe um cheiro de chocolate muito grande. Ele dura de 5 a 15 dias, tá? Na geladeira, de preferência. E o ideal é que você esteja sempre provando ele. A gente sempre vai perder 10% da mistura. A gente colocou 1,5 litro, certo? A gente vai perder mais ou menos 150 ml, porque o café retém líquido. Sempre lembre disso. Essa retenção vai diminuir o volume total do nosso cold brew pronto. Vai colocar a etiqueta com a data de produção. A praticidade desse cold brew é incrível. Você consegue levar ele para qualquer lugar e tomar um café com um sabor bem presente. Você pode transferir e colocar um pouco de água quente, sim, tomar um café tradicional. Ou você simplesmente pode deixar ele pronto para utilizar nos drinks. Lembrando que drinks com características mais envelhecidas potencializam o sabor do café. E o café potencializa o sabor das bebidas envelhecidas. Drinks que tenham notas de amêndoas, baunilha, chocolate, avelã. Tudo isso o café potencializa. Mas o café também tem notas cítricas, frutadas e herbais. Você consegue criar uma gama enorme de drinks com essa mistura. Se você quiser saber um pouco mais sobre as receitas com o cold brew, acessa lá a parte educacional do Clube do Barman ou a parte de receitas, que a gente tem muita coisa lá. Até a próxima. Fica ligado aqui no clube, hein? Fica ligada no clube, hein? Legenda Adriana Zanotto